Estou aqui na amostra de um dos projetos de pesquisa do INPE, o Projeto Antártico, mais conhecido como o PAN. Qual é o seu nome? Anderson. E qual é a sua função dentro do projeto PAN? Eu sou aluno da meteorologia, eu sou iniciação científica, trabalho no Laboratório de Meteorologia e Oceanografia para os Satélites, vinculado ao INPE, da qual o chefe desse laboratório é o Dr. Ronald Boas de Souza. Eu trabalho especialmente com o projeto Interception, que faz parte do projeto Mãe, o PAN. E o que basicamente aborda esse projeto? Nós trabalhamos com uma ilha vulcânica a 62 graus sul, na Península Antártica, mais especificamente na Sheetland do Sul, onde essa ilha vulcânica tem uma importante relação entre o oceano e a atmosfera, uma interação entre eles, e zona costeira. E nós estamos aplicando, vendo, a partir do final do ano, vamos lançar uma boia para ver o que influencia essa ilha vulcânica com essa interação que tem com o sul do Brasil. Quais são os profissionais e os cursos que abrangem este projeto? O laboratório é interdisciplinar. Nós temos alunos da Biologia, da Oceanografia, Meteorologia, dentro de um laboratório, e cada um trabalhando com diferentes projetos. E então, na tua área da Meteorologia, como que ela abrange e qual é a função dela dentro do projeto? Olha, a gente trabalha, como a gente trabalha com interação entre o oceano e a atmosfera, claro que eu trabalho com a parte das variáveis meteorológicas, porque aplica-se no nosso curso para o projeto. Então, aquilo que a gente tem que saber e deve saber para poder mostrar e publicar é a parte das variáveis, como temperatura, umidade, circulação de ventos, temperaturas da água, superfície da água, em alguns níveis também abaixo dela, e a temperatura do ar, principalmente, o que tem tudo isso aí, influenciando o clima no sul do Brasil. E tem algum aluno aqui da universidade fora, ou vocês só trabalham com esse processamento de dados e avaliação dos dados? Não, a gente trabalha propriamente com alunos da universidade, mas também temos alunos da FURG, que vêm para cá fazer algum tipo de estágio, e até trabalhando com uma bolsa PCI, que eles acabam interagindo no próprio laboratório, profissionais de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, em decisão científica. Então, além de interdisciplinar, também abrange categorias diferentes de graduação. E aqui eu vi os pinguins, pode explicar para a gente o que representa aqui essa ilustração? Olha, mesmo não sendo minha área, minha área meteorológica, a gente acaba aprendendo um pouco da biologia, do ecossistema, no caso da Antártica. Aqui nós temos um pinguim Adélia, aqui o pinguim Antártico, pinguim Rei, e aqui o Imperador. Eles estão praticamente em tamanho natural, alguma diferençazinha de tamanho. Aqui, se você pode ver melhor, nós temos uma ossada de baleia, aqui a vértebra, na verdade, dela. Lá, uma ossada montada por Jacques Cousteau, na década de 80, se não me engano, onde diferentes baleias precisaram, para ser montada aquela ossada lá, aquele esqueleto lá. Porque, na verdade, foi um protesto que Jacques Cousteau fez, devido à extração do óleo da baleia, que quase acabaram com a migração das baleias da Antártica. E qual a relação que tem com o INPE, das tecnologias que são utilizadas para vocês realizarem esses estudos? Ah, nós precisamos, sim, a modelagem toda. Nós trabalhamos com modelos atmosféricos, oceanográficos. São diferentes fatores. A gente não usa só a parte física do nosso laboratório, sim. Nós temos interação com o São José dos Campos, que, no caso, é a base, é a sede do INPE. E lá a gente troca dados, a gente processa dados. Nós temos um supercomputador lá, o Tupã, que também é utilizado para processar dados nossos aqui. Isso é bem divulgado para a comunidade ou é uma coisa mais restrita à área acadêmica? Ela é pública, ela é divulgada. Basta você acessar o site do INPE e você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo lá. E para os alunos, é um incentivo a continuarem, a pesquisarem? Como é que você avalia isso? Com certeza. A evasão ali é mínima. Ali é o momento que você entrou ali, você está correndo a favor do tempo para ser um cientista. O objetivo nosso ali é fazer ciência. Custe o que custar. E para concluir, então, como é que vocês avaliam, assim, tanto as questões de aquecimento global, como é que esse estudo pode ajudar as pessoas, tanto as pessoas como a comunidade, para que preservem esse tipo de... É, na verdade, a gente tem que fazer uma divulgação. Acho que todo projeto científico tem que ser divulgado. Acho que a gente está fazendo faciência para o mundo. A gente não faz ciência para individualmente. Eu não quero ser um cientista para fazer as coisas para mim, não. É para divulgar. E as pessoas, acho que hoje a questão do clima, hoje, está na mídia. Acho que é só ter um pouquinho de atenção e um pouquinho de interesse. Cada um tem condições de ajudar. Nós fizemos a ciência, ajudando no meio científico a produzir cada vez mais a defesa do clima no mundo. Muito obrigada. Kellen Duarte para a TV Campus, na cobertura da segunda Profitex. Kellen Duarte para a TV Campus.